Vai começar as aulas e eu vou fazer a chamada. Vê se veio todo mundo. Ginita Anne. Faz mais. Alane A. C. U. S. T. Ana. Alangusto. O que é? Chimaria do nome complicado. Alberto A. N. S. T. E. 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 Alberto A. 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 T. 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 Alba A. 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 B. Z. A. Marc. Ou é eu que tô lendo errado. Ou eu fiz essa chamada muito mal feita. Marcrisen. Marcrisia. Paltou. Por quê? Agora aqui é um V. 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 Viliano. Não, mulher. Deixa só o Willamir. Você entende que é você, né? Não, vai. Eu não sei se não, não. Willa Schaefer. Como é que a pessoa bota o nome desse Shakespeare? Não, só o Willamir, tá bom, minha filha? Você sabe o seu sobrinho, não, né? Ora que nome. Eu não ia acertar nunca. Eu, hein? Diga pra mim o que significa a palavra grotesco. Grotei. O que é grotesco? É uma grota dentro de um texto. Grota. Não. E o que é uma grota? Uma grota de pedra. Vocês nunca viram, não. Como é? É pôr, diga de novo. Ah, é gruta. O que é gruta? Gruta é umas pedras feitas de grude e o buraco no meio. Colou, não. Mas eu disse vai que cola. Dita essa palavra pra gente. Onde é que eu já vou? Já vou passando de todo canto. S-A-S-A. Avia? Papilocopista. Não tem Sá não, é só Tá. Tá? Dona Irene, o que é pinguela? É uma tranca de uma porteira. Lá no sertão a gente passa na porteira e o pai da gente se vê e diz assim É, não bota aí a pinguela na porteira. É, sério. É cor de velho. Quem perde a perda? Perneta. Quem perde a mão? Maneta. Quem perde o punho? Eu não vou fazer isso, não. E eu sei. Dona Irene, o que é pirigótica? Deve ser um pire dentro de uma loca. Loca de carnaúba. É o que uma loca? Sei não, é um buraco assim, bem fundo. Aí bota ali na loca. E a sua loca é grande? Vixe, que que é. Você tem que cuidar da sua vida, porque de você eu já tô sabendo quem você é, viu garoto? Dona Irene, o que é, o que significa falciane? E eu andava na casa da minha vizinha, metendo o pau na amiga dela. E chega a amiga dela. Ela, ai fulano, tudo bom mulher? Tanta saudade de você e ela, tanto abraço, tanto beijo. Quando a mulher saiu, disse, descer falciane. Fazer aquela festa todo dia com a mulher que você tava falando dela. Ter o pau no molequinho, quanto deu pra você meter o pau nela pra falar dela? Sentava e fico com essa falsidade. Falsinha, né? Maluca. Dona Irene, o que é pansexualidade? Eu sabia que esse negócio de Olimpíada, de pan, só ia dar imoralidade. Cotara. O que é gringofobia? Tive ali, afas, botei no gringo. Deve ter sido algum gringo que morreu de homofobia. Algum gringo. O que é homofobia, hein? Sério. Hein? Não é? Não tem gente que morre de homofobia? Morre. Morre. O que vem na minha cabeça. Então pronto, deve ter sido algum gringo lá, não sei aonde, que morreu de homofobia. Ah, tem, tem, tem. O que é? O que é homofobia? Não sei, é uma doença. Eu fico indiquelhada. Dona Irene, quais são as sete maravilhas do mundo? As sete maravilhas do mundo? Morro da Conceição, estátua de Padincis, barragem de Apodi, barragem de Gené, rio Tietê, Cristo Redentor e a torre de bolacha. Torre de bolacha? Sim. Por quê? Não, não, de bolacha. Não é torre o Eiffel, é de bolacha. O que é que o otorrino cuida? De nada, ele não cuida nem dele, imagina do resto. É porque a gente tem dois, gente. Dois o quê? Um rim e outro rim. O otorrino. Eu sei que vocês estão me querendo fazer um milha mais causa, homem. Deu só graça.